A magia está no ar, vejo fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. Uma peca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Sinto clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou, alegria de um país inteiro, festa de interior. Uma peca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Sinto clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou, alegria de um país inteiro, festa de interior. Uma peca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de cowboy, alô.